O Cruzeiro tem ideia de administrar o Mineirão e, com isso, potencializar o sócio-torcedor? Já que o Galo vai ter seu estádio, o América Mineiro já tem, o Cruzeiro deve abraçar o Mineirão de forma exclusiva ou isso não é projeto ainda? A gente está negociando e está indo bem. Não quero exagerar também na relação que a gente está tendo. As negociações começaram muito ruins. O consórcio que administra o Mineirão, que é a Minas Ariana, realmente oferecia o estádio somente e cobrava um absurdo para usar o estádio. Então, não era rentável. Eles já melhoraram muita coisa em relação à nossa proposta. Mas ainda estamos emperrados em várias coisas. Por exemplo, a gente quer jogar no Mineirão, mas a gente quer a renda do nosso espetáculo, do nosso jogo. Só que eles venderam todos os camarotes para esse ano. Bom, mas eles venderam o camarote e se a gente não joga lá, quem comprou o camarote vai ter o quê? Então, a gente também quer participar do lucro, obviamente, e dos camarotes também. A gente está numa negociação, eu acho que as coisas vão andar bem. Eu acho que a Minas Arena está entendendo bem a necessidade e o momento que vive o Cruzeiro. Eu acho que é um momento muito importante para a gente definir o futuro do que vai ser essa relação. Mas eu acho que a Minas Arena ainda tem que ceder muito, muito, para ficar uma coisa justa. Amanhã é um jogo muito importante para o futebol brasileiro. Por causa do meio a meio. O que eu ia falar... Desculpa, fala aí. Não, não, é que o áudio... A gente está com um delay aqui, aí quando um começa a falar, o outro já está falando e não sabe. Termina aí, termina aí. Não, o que eu ia falar é o seguinte, que além de investimento, né, cara? Eu estava vendo... Eu fiz lá a transmissão também do Fla-Flu no Maracanã e o gramado do Maracanã está espetacular, né, cara? E eles fizeram um híbrido com 10% de grama sintética e ficou realmente sensacional. Nós queremos entender também aonde que o Mineirão, o que o Mineirão pensa nesse sentido. Porque muita época do ano que o gramado do Mineirão fica ruim, porque usa o Atlético, usa o Cruzeiro. Enfim, e a gente quer entender também que tipo de investimento eles vão fazer nesse sentido, já que a grande maioria dos estádios está caminhando para usar essa fórmula híbrida de grama artificial com grama natural. Obrigado. 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 Obrigado.